Vamos anotar nossa torta de merengue, sobremesa pra hoje. Pra hoje. Dá tempo? Dá, que a gente coloca no freezer. Dá tempo. Já tem. Que beleza. Gente, fácil de fazer. São alguns passos, olhando os ingredientes, você vê que são poucos. Só a forma de montar e as etapas que você tem que ficar atento aí. Mas aproveita a dica, como o Stefano disse, dá pra fazer não só de maracujá, mas maracujá eu adoro. Maracujá eu também gosto. A sobremesa é bom, né? E não tá caro, viu? Eu paguei bem barato na poupa do maracujá. É, não tá caro mesmo. Eu paguei mais ou menos em 300 gramas já de poupa, tá? Eu comprei já a poupa, paguei 6 reais. Então, Stefano, eu faço quando tá barato, eu já compro e coloco no freezer. Congelo também. É que também eu já tô quase congelando a cara no freezer. Tá igual minha mãe. Minha mãe, se sobrou qualquer coisinha, congela. Eu faço isso. Congela, congela. E aí o handicap. É isso. Aí quando vai ver o freezer, tá cheio de coisa congelada. Eu também sou assim. Tá certo. Mas tua avó já era assim? É. Eu lembro que ela tinha dois freezers. Sim, tinha dois freezers. A minha mãe também tinha dois, agora tem só um. Aí eu consegui tirar um, agora só tem um. Feio isso. Vamos anotar, ó. O que a gente vai usar pro creme e pro merengue? Duas latas de leite condensado, quatro ovos, 300 ml de leite, seis colheres de sopa de açúcar, 200 ml de leite, gelé de maracujá, 300 gramas de maracujá e duas colheres de sopa de açúcar. A montagem, um pacote de bolacha de amizade. Só isso. Posso, né? E aí? Vamos começar pelo nosso merengue? É, que bom. É porque o seu signo tá bom, o meu também. Nós somos felizes, gente. Nós somos felizes. Gente, não pense que a gente não tem problema, não. Mas vai chorar? Não, jamais. Aí a gente tem mais um problema, né? É o olho inchado. Verdade. Ó, merengue. Aqui, ó, eu vou me recompor, gente. Respira. É, piadas internas, vamos dizer assim. É. Foi. Pera interna. É. É porque só tá aqui. Tá. Vamos lá. Merengue francês. Aqui a gente vai fazer o merengue francês. Qual a diferença do merengue francês pra outro merengue? Então, temos três tipos de merengue. Francês, suíço e italiano. Cada um, Kátia, tem sua devida finalidade. Seu uso diferente? Seu uso. O francês, ele é um merengue cru. Tá? O italiano é aquele merengue que a gente faz a caldinha de açúcar. Que é marshmallow. Que é o marshmallow. A gente faz a caldinha de açúcar e vai adicionando nas claras em neve batidas. E o suíço, que é o meu preferido, eu prefiro o suíço, até por dar mais certo e porque é pra decoração. Mais prático também. Mais prático. E é aquele que eu coloco, deixa eu cozinhar as claras ao fogo bem baixinho. Isso, até absorver o açúcar. E bato. Essa é a diferença dos três, tá? Não sabia que tinha isso. Tem o merengue italiano, o suíço e o francês. Eu não sabia que tinha pra finalidade diferente. Sim. A gente pode usar pra onde quiser, né? É, então. O merengue francês é mais pra assar. Eu faço alguma coisa, finalizo com o merengue e coloco pra assar. Tipo que você vai fazer ali numa camada, né? Isso mesmo, isso, tá? Aqui eu vou bater claras e açúcar. Até que? Até que fique em ponto de pico duro. Que você levanta o negócio da bafeteira e fica a marquinha, tá? Enquanto bate, a gente vai pro outro passo. Fechou. Passo. Qual é o outro passo? Na panela? É. Pode pôr no turbo, eu acho, agora. Pode pôr no turbo? Pode. Essa tá no turbo. Isso. Vamos lá, então. Enquanto eu vou ligar as duas, tá? Tá bom. Ó, calda de maracujá. Tátia, é super, super, super fácil. Maracujá na panela. Deixa eu tirar do tubo, porque tá fazendo o microfone. Ah, tá. Vou deixar no nobre. Tá. Nobre, nobre, também. Duas. Panela. Tá. E açúcar. Polpa e açúcar. Polpa e açúcar. Só. Mais nada. Aqui, a gente tá usando bem pouco açúcar pra quantidade de maracujá, tá? Tá. Por quê? Porque a nossa receita é uma receita já muito doce. A gente tem o merengue, a gente tem o chantilly, nós temos a bolacha, já temos o creme de leite condensado também. Então aqui é pra neutralizar. Pra quando você comer, eu ter a camada e ter aquele azedinho no fundo. Não ficar tão meladão. Não ficar tão melado. Se eu quiser fazer com morango, outra fruta, pode. Posso fazer a mesma coisa. Mas aí eu não vou ter esse azedinho pra quebrar, né? Esse azedinho pra quebrar. O morango ainda dá. Quando você pega o morango mais verdinho, aí ele ainda dá pra fazer. Aqui eu tampo só pra acelerar o processo e deixo aqui. Aqui na panela... Deixa eu apoiar aqui. Tá. Aqui eu coloco. A panela já tá quente, tá? Tá. O leite condensado. Bem quentinha. Bem quentinha. O leite condensado. É, já tava quente até demais. É, tava mesmo. Vou desligar do fogo. Ó, deu aquela... E as geminhas? Isso. E as gemas. Tá. Leite condensado e gema. Aqui eu tenho um princípio básico de qualquer creme. Se eu quiser adicionar o amido de milho, alguma coisa pra engrossar, eu coloco aqui. Aqui. Já, tá? Tá. E o leite. E vou deixar ferver? E aqui, Cátia, eu vou deixar ferver até dar ponto de brigadeiro. Começou a borbulhar no meio. Primeiro eu comecei a borbulhar na beirada. Começou a borbulhar na lateral. Eu deixo mais um pouquinho e ele vai começar a ferver no meio. Ferveu no meio, eu tenho ponto de brigadeiro cremoso, brigadeiro mole. Esse ponto que eu quero. Eu achei que com o leite ficasse muito molenga. Não, não vai ficar. Eu já tenho um prontinho aqui atrás. Quer ver? Ah, pega aí, pega aí. Ó. Ele fica numa consistência ótima. Legal, né? Tá? Ai, menina, isso é ótimo pra rechear bolo. Ótimo pra rechear bolo. É um recheio que combina com fruta. Quero fazer um bolo de morango. Por favor. Um bolo de morango, um bolo de abacaxi. Ele fica ótimo com qualquer receita. Fica muito bom. Não fica melado. Não fica melado. Você viu que aqui a gente não tem amido também. Tá? Tá bom. Ó, o nosso merengue. Bateu. Acredito eu que já esteja no ponto. Ai, gente, ficou bom esse brigadeiro assim, viu? Ó. O ponto do merengue é esse. Tá vendo? Eu tirei o batedor. Tirei o batedor e ele faz essa curvinha aqui. Aqui eu já sei que ele tá no ponto. Tá pronto. Se eu não tiver essa curvinha, é só que ele tá mole. Se não que ele tá mole, eu tenho que bater mais. Tá bom. Tá bom? Fechou. Ó, aqui. Bem firmezinho, tá vendo? Aqui eu já posso tirar a batedeira. E aqui? Aí o chantilly já bati. Em um refratário, Kátia, que eu possa levar ao forno, tá? Eu pego esse merengue. Vai primeiro o merengue? Vai primeiro o merengue. Ó. Deixar um pouquinho só pra gente decorar o próximo. Ó, merengue. Tá. Espalho por todo o fundo até fazer uma camada uniforme. Feito isso, eu levo essa parte ao forno. Só isso? Só isso. Por quanto tempo? Mais ou menos, Kátia, dependendo do forno, dois a três minutos. Não é muita coisa. Ah, é rápido. É rápido. Por quê? Isso daqui é um princípio de um suspiro. Suspiro vai ficar no meu forno uma hora pra mais. Esse aqui não, ele tem que ficar cremosinho. Então ele começou a dourar, eu já tiro ele do forno. Então, dois, três minutos, cinco minutos no máximo, dependendo. Já tá bom. O forno, ele já tá bom. Ele vai ficar igual este aqui. Ó. Ah, essa é só a parte do suspiro? Essa é só a parte do suspiro, só a parte do merengue. Ah, só dá pra comer só assim? Dá pra comer só assim. Ó, ele vai crescer. Vocês podem perceber que aqui ele cresceu. Ficou igual um suflêzinho. Ficou igual um suflê. Ele vai crescer, quando tira do forno, deixa esfriar, ele abaixa. Tá? E agora é só montar. Já? Já. Ah, você falou que tinha vários passos, é simples, né? Simples. Agora é só as camadas, tá? Aqui, o merengue, o creme. Nossa, gente, esse creme é maravilhoso. Porque ele tem, parece um recheio de bomba. Sim. Só que ele não tem amido de milho. Não tem amido de milho. Então a textura dele é absurda. É muito boa. Ó. Eu tinha certeza que ela ia fazer isso. Eu tinha certeza. Eu fui ver onde você pôs. Ó. Espalho. Ô, Tutu, faz o que eu vou pra mim. Leva pra nosso convidado falar pra eu falar, tia. Porque eu falei pra ela que tinha, parecia eu cheio de bomba, ela ficou me olhando com uma cara de, não acredito. Ó. Espalho. O creme. O creme. Aqui. O chantilly batido. Não é muito bom? É maravilhoso. Eu esqueci teu nome. Michelle, eu tô parecendo a tia. É o convívio. É o convívio. É o convívio. Muito bom, né, Michelle? É muito bom. Ó. Não parece ter amido de milho? Até pela textura, né? Mas parece um brigadeiro com uma coisa diferente. É muito, bem leve. É muito bom. Ó. Ó, aqui eu espalho o chantilly. Essa não é... Hã? Obrigada. Ó, aqui, essa é uma das missões, vamos contar assim, pode-se dizer, missão impossível. É. Porque essa é a hora que você tem que ir com calma, porque o creme é mole e o chantilly também é numa consistência boa. Então você vai esticando ele aqui. Então aí é só o chantilly, né? Só o chantilly. Você usou bat chantilly ou você usou... Aqui eu usei bat chantilly. Bat chantilly. Pelo mesmo motivo de todas as vezes. Eu, se eu for comercializar, Kátia, eu não sei como meu cliente vai transportar isso. Então eu não posso garantir que vai chegar do jeito que é pra chegar. Então o bat chantilly é melhor assim. O creme de leite fresco, ele fica uma delícia, mas ele desanda rápido. Mas ele desanda muito fácil. E ele dissora, né? Sim, isso mesmo. Aí quando a pessoa for pegar a sua mesa, vai estar cheia d'água. Aí vai sobrar... É o que eu falo nos meus cursos. Vai sobrar pra quem fez. Vai. Então, melhor assim. Caprichar. É. Feito isso, eu posso colocar os biscoitos. Esse é biscoito, bolacha de amido de milho? Bolacha de amido de milho. Isso, isso mesmo. Tá. Às vezes sobrou um finalzinho do pacote, né? Sim, isso mesmo. Os biscoitos. Eu compro aqueles do saco grande. Eu adoro aquelas folhas quinhadas do saco grande. Sim. Tão boas. De coco. Ah, eu gosto de coco, de limão. Da de chocolate. Da de chocolate, todas elas. Sim. Ó, o biscoito. E aqui, a gente já pode vir com a nossa calda de maracujá. Que eu vou usar essa que a gente acabou de fazer. Ó. Nem precisa deixar ferver muito, né? Não precisa deixar ferver muito. É dissolver o açúcar, ela tá pronta. Ah, cheiro bom. Tá? Ó. Eu adoro com essa sementinha. Eu também. Ah, cheiro bom. Fica muito bom. E o maracujá tá super barato. Então, eu acho que é época... Melhor a gente falar baixo. Hã? Melhor falar baixo. É. É. Melhor falar baixo. Melhor. Fala que tá barato. Melhor falar baixo também, já triplica o preço. É, é verdade. Aí, o pior, né? É triplica o preço. E o cliente, na hora que você for cobrar, o cliente vai falar, ah, mas tá tão barato. Por que você cobrou desse preço? É, verdade. É bem isso. Tá? Ó, Kátia, eu coloco o maracujá, espalho bem. Capricha bem, que você tá uma delícia. E agora, é só finalizar. Gente, é rapidinho que você faz essa sobremesa. Muito rapidinho. E agora, depois que finalizou, montou tudo certinho, eu posso deixar ela duas horas na geladeira. Ou, se não der tempo, mora no freezer, fica muito bom. É, se não der tempo, subentente. Se a gente doença aves, peraí, se não... Isso mesmo. Ó. Aí, é o mesmo marshmallow? É o mesmo marshmallow. Aqui, o certo seria o suíço, que ele é pra decoração. Mas a gente já tá usando ele, vai. Mas tá bom também, né? É, aqui, Kátia, ó, é só decorar. As pitaguinhas... Ah, mas ele ficou ótimo. Fica lindo. É que esse é um merengue cru, né? Geralmente, as pessoas têm um receio por ele ser cru. Ué, mas você pode comprar as claras pasteurizadas. Pasteurizadas, isso mesmo. E aquela velha história que a gente sempre fala, não adianta você ficar tão preocupado com ovo. Sim. Aí você usou um frango numa tábua de carne, vai lá e corta o abacate e depois contaminou mais que tudo. Verdade. E aqui, é só... Eu nunca me atrevo a ligar o maçarico alheio. Por aqui, né? Porque esse daqui é coisa rápida. Aqui. Nossa. Foi. E aqui, ó, Kátia, ó, é só... Bota coisa rápida mesmo. O meu demora tanto. E maçaricar. Esse aqui, ele é... É de fogareiro, né? E ele, ó, você pode ver que ele já tem, em contar assim, um design legal pra cozinha também. É verdade. E é super barato, viu? Aquele pequenininho que a gente compra... É caro, né? 40, 50 reais. E dura 2 dias o gás, se você for usar todos os dias. Esse daqui vai durar o gás meses, porque esse daqui eu comprei já faz meses. 10 reais a carga, 25 o negocinho. Ó, pra você ver, é super simples. Aqui eu tenho o negócio, ó, saiu. Ah, só isso. Eu compro assim. 25, 30 esse, 10 esse. Muito melhor. Muito melhor. Tá? E é mais forte, né? Sim. E tá pronto a nossa sobremesa. Que bom, porque eu já volto pra gente comprar. Tá bom. Eba! Que delícia. Gente, rapidinho, né? E você viu que sobremesa mais linda, bonita, né? E sabe que ela é que vão pegar logo? Ah, já tem até um aqui separado. Tutu, entrega pra Andrézinho, por favor. Não, o Stéfano já foi muito mais profissional, né? Eu fiquei impressionada, porque você vê, tá vindo em... Nossa, porque você foi remalquilar-se. Ah, porque depois de um homem... Você passou mais sombra. Mentira, a gente tava tirando sarro, mas é que ela chorou de rir também aqui nos bastidores. Aí ela foi lá. Por isso você vai se retocar? Eu tinha ido antes, Cardan. Porque pra ficar mais primorosa, né? Mais o quê? Primorosa. Cardan, acordou, né, o Robin? Cortou o quê? Acordou. Acordou quem? Acordou. Você? O Robin. Só um pouco. O Robin. Que Robin? O Robin do Batman que vem aí. Esse é o tempo que eu não vi ele. Não é do Robin do Batman. Você viu ele aí, Venedor Burg? Eu achei. Aquele é o Mario Cobis do Venedor Burg. Não é não, tia. É outro Robin. Não é não, tia. Não é aquele Robin. Nem o Robin Hood também. Ai, falsificado isso aí. Não, é outro. Você não chama Eva? É. E você não é a Eva do Adão. A Contromérsia. Entendeu? Capitou? Ai, que é do marado, eu estava aqui. E os cursos? E os cursos? Como estão? Tem curso de brigadeiros finos, não tem agora? Sim, tem curso dia 2, lá em Santo Amaro. Curso totalmente gratuito. Quem quiser, vai lá nas minhas redes sociais. É grátis? Tem lá todas as informações. É grátis. É uma universidade de Santo Amaro que está oferecendo para o pessoal lá. Então, entra nas minhas redes sociais, lá tem todas as informações, como se inscrever. É só chegar lá e assistir a aula, uma aula super legal. Stefano Zachini no Instagram, no Facebook. E o e-mail, StefanoFernando, underline, hotmail.com. Ai, arrasou. Nossa, que delícia. Tá muito bom isso. Tá bom. E esse nem... E esse nem...